Há uma lenda muito conhecida dos tempos do Renascimento, que é a lenda do doutor Fausto e o seu pacto demoníaco. Fausto, segundo essa lenda, era um acadêmico, um erudito, uma pessoa que havia dedicado a sua vida inteira a buscar o conhecimento, principalmente na teologia, que era a sua área na qual ele havia obtido um doutorado, daí doutor Fausto, mas também na medicina, na filosofia, na poesia. Mas como qualquer bom estudioso, ele percebia que quanto mais livros ele lia, mais conhecimento ele obtia, menos satisfeito ele ficava, mais livros ele precisava ler, mais conhecimento ele precisava obter. E como a sua idade ali já ia avançando e ele sentia que conhecia ainda muito pouco sobre a totalidade das coisas, sobre a verdade do universo e tudo mais, ele acaba decidindo pegar um atalho, que é perguntar para alguém mais sábio do que ele a resposta de tudo que ele queria. Só que esse alguém tinha que ser alguém realmente muito especial, alguém que soubesse muito mais do que o Fausto, não apenas um pouco mais do que o Fausto. E por isso, a figura que ele decide consultar é uma figura sobrenatural. Por meio de alguns mágicos, o Fausto consegue invocar um demônio, que é Mephistófeles, e esse demônio firma um pacto de sangue com o Fausto, concedendo a ele mais 24 anos de vida, no qual ele teria grande conhecimento e operaria maravilhas, e em contrapartida o Fausto deveria entregar ao final desses 24 anos a sua alma para o diabo. Uma vez firmado esse pacto, o Fausto então começa a fazer perguntas a Mephistófeles, começa a indagar Mephistófeles, pedir livros secretos para Mephistófeles, mas ele vai sendo enrolado o tempo inteiro, e o que Mephistófeles oferece a ele são apenas alguns truques, algumas peças que eles pregam, por exemplo, eles vão até o Vaticano, ficam invisíveis e pregam umas peças no Papa, também em alguns encontros de corte o Fausto invoca o espírito de Alexandre o Grande, eles vão fazendo algumas coisas desse tipo, mas o conhecimento, aquela saciedade de entender efetivamente a realidade, acaba sendo sonegada ali pelo Mephistófeles, e ao fim dos 24 anos o Fausto permanece, ele é absolutamente vazio e insatisfeito. Mas agora já não tinha o que fazer, o tempo havia passado, e ele tinha que realmente cumprir com o seu contrato assinado em sangue. Ele chega até a se arrepender, a clamar pela misericórdia de Deus, mas a história termina com o Fausto sendo arrastado por uma horda de demônios direto para o inferno. Essa história é bastante antiga e provavelmente se desenvolveu ali no que hoje é a Alemanha, no final da Idade Média, mas a versão que eu contei aqui para vocês é uma versão produzida por um inglês renascentista, que é o Christopher Marlow, que transformou essa história numa peça de teatro que foi muito famosa, causou um grande impacto na sociedade elisabetana ali do período, inclusive há relatos de pessoas que viram demônios de verdade ali, aparições sobrenaturais no palco, pessoas que ficaram loucas ali na plateia e nunca mais se recuperaram. Essa peça foi um fenômeno absoluto naquele tempo, e ela diz muita coisa sobre esse contexto, também talvez diga algo sobre uma pessoa na qual ela pode ter sido baseada, que é um mágico, um mago erudito, que é o John Dee. O John Dee era um matemático que ainda era vivo quando o Christopher Marlow escreveu essa peça, a trágica vida e morte do Dr. Fausto, e ele havia sido professor em algumas universidades de grande renome, como a Trinity College, na Inglaterra, e também a Universidade de Paris, na França. Apesar dele ser um matemático, como eu disse, a matemática que ele praticava era mais o que a gente chamaria hoje de matemática aplicada, ligada, por exemplo, à astronomia, à mecânica, à navegação e também à cartografia. Inclusive, um detalhe curioso sobre o conhecimento do John Dee em mecânica é que ele havia, em certa ocasião, em uma dessas universidades que ele ensinou, ele havia produzido um mecanismo, um dispositivo para produzir efeitos especiais para uma peça que seria encenada ali na universidade. E os efeitos foram tão realistas, tão convincentes, que muitas pessoas, a partir dali, já começaram a atribuir ao John Dee a reputação de ser um mago, um mágico, uma coisa que ele acabaria, em certos momentos, até apreciando, mas em outras seria um problema sério para ele. Em 1558, o John Dee, com todo esse repertório que ele tinha nessas ciências, ele foi convidado para ser uma espécie de conselheira informal da rainha Elizabeth e fez, inclusive, os cálculos astrológicos para determinar o dia ideal para a coroação da rainha. Mais tarde, ele entraria, de fato, na corte da Elizabeth como o astrólogo da corte e participaria de muitas questões relacionadas à navegação, como eu disse, ele tinha esses conhecimentos, e, nesse período, o Império Britânico era uma grande potência expansionista, colonizando diversas regiões. E, nesses tempos que o John Dee ficou na corte inglesa, ele também aprofundou muito os seus estudos sobre áreas que hoje nos parecem muito mais estranhas do que navegação e cartografia, como, por exemplo, o estudo das filosofias herméticas, o neoplatonismo de Marcílio Fitino, coisa que a gente já comentou no vídeo anterior dessa série, e também sobre magia erudita. Eventualmente, em 1580, por uma série de motivos, a posição do John Dee na corte de Elizabeth I passaria a ser um pouco questionada, o seu poder, a sua posição ali dentro da corte ficaria prejudicada, e ele acabaria recorrendo, talvez por isso, a certos atalhos também na sua rota do conhecimento, a sua jornada do conhecimento, para poder ter algo mais inovador e mais fascinante para oferecê-lo para a corte e recobrar a sua posição ali de prestígio. E esse atalho que o John Dee buscou, tal como ali na fábula do Dr. Fausto, foi por meio da necromancia. Necromancia, apesar da palavra originalmente estar ligada a fazer os mortos falarem, era nesse período muito mais relacionada a fazer os demônios ou os anjos ou o sobrenatural falar, principalmente os demônios, que parecem ser um pouco mais acessíveis do que os anjos. Essa prática já é bem atestada documentalmente ali a partir do final da Idade Média, e está relacionada talvez, inclusive, ao próprio clero que praticava essa necromancia, que eram, afinal de contas, as pessoas tinham maior acesso aos textos relacionados a essa arte. Como eu disse, a necromancia era entendida como uma espécie de atalho, porque uma pessoa, por meio do estudo, da filosofia, da filosofia natural, que era meio que a ciência do período, por assim dizer, ela poderia entender muitas coisas da realidade e até conseguir manipular muitas coisas da realidade de forma, assim, racional, por meio do estudo mesmo, normal. Inclusive, a própria magia, muitas vezes, era entendida em termos naturais, como simplesmente uma canalização de forças naturais ocultas, invisíveis, mas que eram naturais, e que uma pessoa com conhecimento suficiente sobre o funcionamento da realidade conseguiria manipular a seu favor. Mas havia também uma magia sobrenatural, por assim dizer, essa magia relacionada, por exemplo, à necromancia, que era você canalizar, não as forças naturais a seu favor, mas as forças sobrenaturais, principalmente anjos, demônios e espíritos. E essas figuras sobrenaturais poderiam te ajudar a produzir os efeitos que você desejava, porque tinham um conhecimento muito superior, teologicamente, inclusive, se explicava isso, pelo fato, não de que eles tivessem um poder maior sobre a realidade, tal como Deus tem, de vencer as próprias leis da natureza, mas sim um conhecimento natural, mas que eles haviam obtido por estarem presentes desde a fundação do mundo. Então, é como se eles tivessem visto como é que as coisas foram feitas e tivessem um conhecimento científico, de certa forma, que era superior ao que qualquer ser humano poderia alcançar. Mas, de novo, dentro de uma certa compreensão teológica, os anjos e os demônios operavam naturalmente também. Eles jogavam dentro das regras da natureza, por assim dizer. Só que eles tinham um conhecimento muito mais avançado e conseguiam produzir efeitos como se tivessem uma ciência de um trilhão de anos para frente. Mas, enfim, voltando ao John Dee e à sua tentativa de pegar esse atalho pela necromancia, o John Dee inicialmente tenta ele mesmo entrar em contato com essas entidades sobrenaturais, principalmente por meio de uma técnica que eu não sei se tem um nome específico isso em português. Em inglês, eles chamam de scrying, que é usar superfícies brilhantes, reflexivas, para tentar enxergar ou ouvir também vozes de outras dimensões, de outros planos. Então, por exemplo, a famosa bola de cristal, pedras polidas, espelhos, e esse tipo de coisa. O John Dee não consegue nenhum sucesso com essas técnicas e ele vai buscar, então, um profissional nessa arte. E ele encontra uma figura chamada Edward Kelly, que era um alquimista, um mágico, e já era acusado nessa época mesmo de ser um charlatão também, mas o John Dee não leva muito isso em consideração e começa a cooperar com Edward Kelly para obter os efeitos que ele quer, que é receber essas revelações do mundo sobrenatural para avançar o seu conhecimento teológico, científico e mágico. A parceria desses dois dá muito certo, eles vão colaborar durante anos tendo conversas com anjos, vão produzir livros escritos em línguas angelicais que só o Edward Kelly lia, e o John Dee vai ficar realmente muito empolgado, muito estimulado por essa parceria com o Kelly e vai também produzir as suas próprias obras ali relacionadas às artes ocultas e à teologia e à filosofia em uma perspectiva mais mística ou mágica. Mas eventualmente essa relação muito produtiva dos dois vai acabar se desfazendo. Isso porque em 1587 os dois vão viajar juntos para a corte de Rodolfo II, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era uma figura aliás fascinada por esse tema de magia, alquimia e tal. E durante essa viagem o Edward Kelly receberia uma ordem ou uma instrução dos anjos para ele e o John Dee trocarem de esposas respectivamente para que um dormisse com a esposa do outro algumas vezes, inclusive. O John Dee chega a aceitar essa proposta e eles trocam de esposas por uma noite, mas por algum motivo que não está muito bem especificado, o John Dee acaba rompendo os laços depois dessa uma noite de esposas trocadas com o Edward Kelly e ele volta para a Inglaterra sozinho, sem o Kelly. Nisso, esse colaborador do John Dee, o Edward Kelly, vai ficar na corte do Rodolfo II mesmo, ele vai se tornar o alquimista do Rodolfo II, vai se tornar inclusive um cavaleiro ali do Sacro Império Romano Germânico, mas logo no ano seguinte ele vai acabar sendo preso pelo Rodolfo II porque não conseguiu entregar ali os resultados que ele prometia, alquímicos, de transformação de metais menos nobres em metais mais nobres e ele vai tentar escapar da prisão várias vezes e se ferindo muito nessas tentativas de fuga, quebrando a perna múltiplas vezes e eventualmente ele vai acabar morrendo aí dessa condição física bastante debilitada que ele vai ficar. Nisso, o John Dee, como eu disse, havia voltado para a Inglaterra e quando ele chega na Inglaterra de volta, ele percebe que a sua biblioteca havia sido parcialmente destruída por uma multidão enfurecida que era muito suspeita e muito atemorizada da reputação de mago e de uma pessoa que conversava com demônios. Então, o John Dee já havia sofrido uma certa perseguição antes desses desenvolvimentos que eu falei com o Edward Kelly, mas depois deles essa reputação do John Dee vai ficar ainda mais prejudicada e ele vai acabar morrendo inclusive na pobreza. Então, se a história lá do Fausto já era um conto de advertência bastante forte contra essa gula do conhecimento que poderia levar a caminhos diabólicos e perversos e acabar fazendo com que a pessoa perdesse a sua alma nesse processo, na história do John Dee e do Edward Kelly não se sabe exatamente se eles perderam a alma ou não, mas certamente tiveram um final bastante trágico. O John Dee que chegou a ser uma figura eminente dentro da corte de Elizabeth I morreu pobre e perseguido e o Edward Kelly morreu também em decorrência de fraturas corporais de tentativa de fugir da prisão, ele que havia também tido seu momento de glória tendo se tornado cavaleiro do Sacro Império. Mas enfim, tanto essa história fictícia do Dr. Fausto quanto a história real do John Dee mostram esse aspecto de desconfiança de muitas pessoas em relação à magia erudita e também à perseguição que muitas figuras dessas acabaram sofrendo. E não só a magia erudita seria perseguida e seria objeto de desconfiança mas também a magia popular como o caso da caça às bruxas deixa muito claro também. E esse, portanto, será o próximo episódio aqui dessa série e a gente vai falar sobre bruxaria nesse contexto também. Então, se você se interessa pelo assunto e ainda não é inscrito no canal se inscreva deixe seus comentários clique aí no gostei etc e tal e nos vemos no próximo. Muito obrigado pela atenção como sempre e até mais.